Salve galera, mais uma vez aqui no Rio Madeira, eu e o Raimundo em busca dos grandes peixes de couro aqui desse rio, em busca das grandes fisgadas. Vamos lá Raimundo? Vamos que vamos. Isso aí. Bonita a fisgada. Show, show, show. E a outra aqui, não sei se é o peixe que está trazendo ali, mas a outra está... Acho que é o peixe, né? Fala do João. Fala do João. João Brancão. E aí garoto, você foi. Opa! Opa! E está aqui galera, está aqui. Opa! O bichinho é brabo. Debaixo do barco, velho. E continua levando. Raimundo, acho que nós estamos soltos, hein? Soltou o barco do lugar, cara. Esse eu quero ver a carinha dele. Olha o Jaú. Já explicado. Da onde vem essa força, né? Eita! Quase leva a vara embora. Calma garotão. Está nervoso. Está bem nervoso. Está bem nervosinho você. Eita aí garotão. Vamos te tirar. Tirar você. Opa! Aí galera. O Jaúzinho. O Jaúzinho. Deu uma cansada. Vai lá garotão. Opa! Entrou galera! Opa! Entrou galera! Opa! Opa! Vamos ficar atento aqui para soltar o barco, Raimundo. Vai colhendo aí, Raimundo. Caramba! Meu medo é essas pausadas aí. Que peixe bonito, cara. Opa! Mas ele está vindo. E está chegando. Opa! Os peixes vão querer ir para o lado do motor. Vamos ver. Olha quem é, Raimundo! É o Douradão, mano! Ei, caralho! É outro Dourado, meu brother. Pega aí. É o dia deles! Olha lá, garoto! Está louco, meu irmão! Coisa linda! Coisa linda! Será que vai conseguir aí? Já foi! Olha aí, garoto! Caramba, hein, Raimundo! Vai lá! Caramba, hein, Raimundo! Toma ali! Meu Deus do céu! Eita porra, hein! Está bonito! Vamos ver se a gente consegue fazer uma... A gente anda ela aqui. Vamos fazer um mix com esse Dourado. Olha lá, ela está quase... Solta! Vamos fazer um mix com esse Dourado. Vamos! Tu vai colocar ela aqui dentro? Ah, não! Coloca! Eu acho que ela pode ser que é quebre. Coloca ela aí! Pode colocar, se tu conseguir. Mais um Dourado que saiu esse ano. E esse peixe é um peixe muito raro de se capturar. Muita gente já ouviu falar nesse peixe, mas nunca viu ele de perto. Então olha aí como a coloração dele, ele é lindo! As cores dele são excepcionais. A raia top que o Raimundo pegou. Gigantesca! Depois das fotos está voltando para a água. Aí! Vamos embora! Animal perigoso! Esperar o peixe, é? É! É! Ah, garoto! Ele é especial! Vira ele? Vira ele! Do outro lado! Pesadinho? Esse é brigão! Esse é brigão mesmo! Tá vindo pesadinho, né? Esse é brigão mesmo! Tá vindo pesadinho, né? Louco! De cá que eu pego... Caramba! Ei! Faz tempo que eu não vejo um fita desse tamanho, tá? Tá bonito! Caramba! Bora pita pra dentro! Aí garoto! Vambora garotão! Caramba! E já tá dentro do mato! Tá saindo! Caramba! Caramba! Quase destampou a vara! Olha aí quem é, mano! Caramba! Olha aí garotão! Capararim! Vem pra dentro, filho! Caramba! Então esse aqui ainda tem muito que crescer, né? Boca monstra! Com alguma coisa! Alguma coisa braba, tá? Vem na mãe! Deixa o barco tá indo! Tá aí! Acho que é uma raia pode ser! Levanta que tá vindo! Olha aí! Olha o molho aí! Olha mo... Caralho! Pense uma raia grande! Mostra! Se aquela era grande... Olha bicho! Meu Deus! Vamos devolver esse disco de trator, essa roda pra água! Opa! Shit! Uh! Olha aí ó! Olha aí quem é! Tá louco! Esse Jaú aí! Devolver ele a vida! Já fui... Opa! Opa! Tá aí! Veio! Vem lá do fundo! Opa! Vem cá garotão! Quem é que gosta de colocar havina na boca, né? Vem cá! A gente até suspeita! Olha aí! De quem é? É! O tamanho do Fita! Ô Bichão! Outro... Galera! Esse aqui é o dourado Fita! Como a gente já falou Ele é parente do outro dourado Eles são bem parecidos Inclusive a coloração E tudo mais A característica desse peixe É essa fita no rabo dele Sempre comprida Vamos lá Devo ver esse garotão Opa Calaço Calaço